O que é mais importante no relacionamento, João? Começa por você. Ah, pelo aquilo que você falou, a confiança, a... Porque a infidelidade, eu digo assim, a pessoa que trai a outra pessoa, eu te digo carnal, na parte carnal, que trai... Não, você que fazia aquele teste lá, pelo amor de Deus, eu tinha medo daquilo, hein? A pessoa que trai a outra, eu não digo assim, ela não tá traindo o parceiro, ela tá traindo a si próprio, né? Porque ela tá se enganando, porque ela tá separada, não é verdade? Então, eu acho que, na verdade, a fidelidade, em todos os sentidos, o comprometimento, eu acho que a traição não é só, como eu disse, carnal, é trair a confiança, em geral, né? Eu acho que a confiança é fundamental numa relação. E você, Iris, você concorda com o que ele falou ou é tudo chabocagem? Não, eu acho que o sexo tem que vir em primeiro lugar. Jura? O sexo? Olha que famosa! É mesmo, Iris? Gente, se não tiver química, não é fácil, não. Se eu soubesse antes, eu tinha conversado com a Iris. Sandra, e aí, Sandra, o que você acha? Você concorda com a... Primeiro, eu acho que tudo é ou não é em relação a... Então, eu acho que, se baseando nisso, eu não gosto muito de palavras, é um lance que confunde um pouco, mas eu concordo com o João Kleber, que se não rolar confiança, meu irmão... Já era, não dá. Não rola, não rola. Não rola. Mas é baseado nisso também, tudo é ou não é em relação a... Eu acho que quando você confia, aí você realmente vai baixar a bola, qualquer coisa que rolar, vem cá, o que que tá pegando? Qual é? E ter maturidade, ter, né, verdade pra poder falar tudo abertamente. Laura e Jorge, o que vocês acham? Bom, eu acho que, além do amor e da confiança, paciência é uma palavra que tem... É uma coisa que tem que ter, porque é difícil viver junto, né? É complicado. E a gente tem que se doar muito um ao outro e abrir mão de muitas coisas, se moldar um ao outro. Isso foi uma coisa fundamental pra eu e Jorge estarmos aí juntos, eu acho. Eu acho que a cumplicidade, eu acho que é essencial. Eu e a Laura, a gente se diverte muito juntos. Eu acho que eu conheço muitos amigos meus que, quando eles começam a namorar, eles não fazem as mesmas coisas que eles faziam quando eles estavam solteiros. Eles não saem mais, eles preferem ir pro cinema, preferem ficar vendo um filmezinho em casa, comendo pipoca. A gente não, a gente sai pra caramba, a gente se diverte muito. Mas isso é insegurança, aí já é outra parada. Eu não sei, eu acho que... Ser feliz é importante, continuar saindo, continuar... Se eu tenho a pessoa que eu amo do meu lado, por que eu vou ficar em casa? Eu tenho que sair, eu tenho que me divertir, tem que fazer a mesma coisa se eu tivesse sábado solteiro, eu nunca ia ficar em casa. Por que, se eu tô com uma mulher que eu amo, eu vou ficar em casa num sábado à noite?